Ele pode ter usado o XP dele, mas eu acho que não deu tempo, então vamos tentar eu e o Tiff fazer aqui agora uma espadona da braba, eu vou usar 5 maçã de cabelo que a gente vai ganhar e vamos destruir ele. Destruir! Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Coffee e galera, eu estou aqui para fazer mais um vídeo com vocês de Survival Points hoje é o grande dia, todo dia é o grande dia, mas vou explicar para vocês as regras. O Survival Points é um jogo de fazer pontos, cada player que você mata você ganha 1 ponto é simples, a gente vai ter Lucky Block para conseguir itens, mas no final de cada dia quem tiver mais pontos vai ganhar mais prêmios. Serão 6 dias para se equipar, porém no sétimo dia, só o último vai ganhar. Bom gente, no episódio passado a gente enfrentou o Donatella aí que está bem forte, bem forte mesmo e a gente acredita que ele tenha ido no Nether pegar do Quartz e XP para fazer uma espada um pouco mais forte. Então o meu objetivo aqui hoje para segurar o Rank, para tentar passar ele ali e também do Tiff é tentar ir para o Nether fazer uma espada também. Na verdade o Tiff vai ir para o Nether fazer uma espada, enquanto isso eu vou ficar aqui fora brigando com eles. Tá ligado? Então Tiff, faz uma porção de força, leva para o Nether, porque eu tenho quase certeza que deve ter alguém no Nether. Então você tem que ficar já atento já a isso, tá ligado? Vai agora. Beleza, pode enchar, pode enchar. Eu só preciso mesmo de Iron, então se você puder pegar um Iron aí, alguma coisa que tem aí embaixo, traz para mim, porque eu vou precisar aqui para fazer a nossa estratégia da espada. Bigorna, exatamente. Então vamos lá, vou fazer aqui já umas espadinhas para mim. Vamos ver se sai alguma coisa aqui, né? Vamos ver se sai alguma sharpness. Tá aqui no baú. Knockback, tem uma espada de knockback para você, para você jogar o polvo na lava. Opa, eu quero, hein? Só que eu estou sem XP, velho. Você não queria usar as potinhas, mas vai ser o jeito, Tiff. Cadê a espada de knockback? Tá aqui, tá aqui no chão. Foi. Boa. Uma espada de sharp 2 acho que já dá conta já, para a gente destruir uma... Uma, como que eu digo? Uma armadura assim, sabe? Medianamente forte. Uhum. Uma espada sharp 2 acho que já aguenta o rolê. Porém, Tiff. Ó, Dudão, já estou com três passões de força aqui, viu? Tá, antes de você ir para o Nether, vai ali no vidro, sabe? No vidro, faz uma água para você subir. E toda vez que precisar, você vir para cá, para o nosso spawn, pela água lá, sabe? Por fora. Ah, beleza. O problema é, tem balde... Ah, não, eu faço balde aqui. Pode deixar. Eu tenho balde aqui, eu tenho três, mas se precisar, pode fazer. A gente precisa fazer uma água infinita. Se você puder pegar as águas dos cantos aí, para fazer uma infinita, mano, vai ser bom. Pode deixar, pode deixar. Deixa comigo, deixa comigo. É, vai ser bom. Deixa eu ver aqui. Posso fazer mais um sharp, pelo amor de Deus. Sharpness! Sharpness, cadê você? Sharpness, beleza. Só está faltando o Zaino mesmo. Olha, ele está aqui, que o Tifão deu. Vou agitar o meio de aguentamento para cá. Está meio perdido aqui, esse lugar aqui. Tenho que arrumar daqui a pouco. Mas, bora que bora. Vamos fazer esse negócio funcionar. Vou ser de 4 XP. Pode fazer um sharp 2, assim, bolado, só para dar aquela substância mesmo. E brigar aqui. Tá, o Tifão está fazendo água infinita ali. As poções minhas já estão sendo feitas. Eu vou tentar manter minha posição no ranking. Então, Tif, e você vai tentar pegar um XP no Nether, não é isso? Mas você precisar de uma posição no ranking também, mano. Esse que é o problema. Tá complicado. Só você está ficando para baixo. Ah, mas pode ser a estratégia do time, né? Mas aí, tipo, é um item a menos, né, mano? Eu acho que no próximo episódio, então, você tem que arregaçar. Você tem que fazer ponto para caramba. E eu troco de lugar com você. Beleza. Eu vou para o Nether, então, agora. Tá, Edu? Tá, você fez a ponte de água lá em cima? Ou esqueceu? Não, na verdade, esqueci, esqueci. Faz lá em cima, porque se precisar correr, entendeu? Você já tem aqui um negócio para correr, já vem direto para cá. Já guarda os item no Ender Chest. Tá cor? Você pode até morrer, mas guardar os item no Ender Chest. Não cadou o vidro aqui, né? Lá em cima, lá em cima, lá. Isso, lá em cima. É meio complicado quebrar com água, tá? Mas se você quiser tentar, pô, canta. Relaxa, deixa comigo, deixa comigo. Tá, estou fazendo aqui umas poçõezinhas. Tá faltando Glowstone. Pega Glowstone também, aproveita você vai para o Nether. Traz Glowstone. Nossa, Glowstone não tem no meu Ender Chest. Calma aí. Não, não, agora tem, está de boa. Traz, só traz mais. Tá, beleza. Sacou. Vou levar uma das minhas maçãs. Na verdade, vou levar duas, para brigar mesmo. E... Bora que bora, né, gente? Estou com um desespero. Meu Deus, eu tive que tacar água aqui no negócio todo. Calma aí, calma aí. Estou quebrado aqui em cima. Pô, será que não funciona mesmo? Colocar diamante aqui para reforçar o negócio? Eu acho que não, hein? Funcionou aqui na armadura. Vamos ver se... Sei lá, né? Deixa eu fazer um teste. Colocar na minha calça, está aqui em protection. Beleza. Colocar no capacete. Deixa eu ver. Colocar em... É, HC2XP. Não, funciona assim. Funciona aqui nessa versão, também funciona. Pô, não sabia disso, não. Funciona assim. Eu só preciso de uma água aqui. Você tem água infinita, né? Tem, tem, tem. Já tem aí na frente. Tá. Tira o saco daí, Chifão, que tá feio aqui a situação. Pronto, tá. Tirei. Tirei, já tirei. Tá. Mano, tô levando então duas maçãs de capiroto comigo. Vou levar algumas enderpeel. Vou levar também... Dá pra fazer mais bloco de ouro aqui. Vou deixar feita aqui pra atuar menos espaço do baú. E eu acho... Que tá no pente. Só precisa de glowstone mesmo pra deixar aqui no baú. Plantinha do Nether, a gente tá com poucas. Tem bastante, né? Você falou. Tem 40 e pouco. Ih, tem... Cruzão tá aqui, Cruzão tá aqui. Aonde? Tá aqui no Nether. Então, você levou a poção de força? Levei, levei. Eu vou acabar com ele. Mata ele, mata ele. É, isso mata ele. Acaba com ele, filho. Vacilou aquela hora, filho. Não vamos deixar duas vezes, não. Não vamos deixar barato, não. Eita, tem dois, Edu. Tem dois. Então, se não tiver com o... Se não tiver com o que a pirota, eu acho que é de boa. Tá, beleza. Eu vou tomar uma poção e já vou ir pra cima. Toma uma poção e taca enderpeel, porque eles não vão nem ver, mano. Tá, beleza, beleza. Eu vou tentar ir lá pra baixo pra ver se eu encontro ele... Tá pegando XP, tá pegando XP. Tá pegando XP? Dropo a espada, dropo a espada. Dropo a espada pra quem? Dropo a espada no coisa. Cai na lava, cai na lava. Já tá show. Boa, boa. Vê se vai cantar pra você. Tá com dois pontos? Não, não contou. Não, não contou, não contou. Boa, perdeu todo o XP dele. É isso que a gente precisa. Tem gente lá na frente. Só que eu vou atrás do Chris Brown, porque a gente quer infernizar o time... do latelo. Só que eu acabei de encontrar um stun aqui, mano. Já tá com o sharpness 1, ele. Pronto. Já tô com o sharpness 1? Tô com o sharpness 2 aqui, moleque. Relaxa, o bagulho vai ser louco aqui agora. Beleza. Matei o stun aqui. Tinha mais um aqui. Deixa eu ver quem que é aqui. Ah, achei. Tá com enderpeel. Eu vou lá tentar achar o portal deles e quebrar o portal deles. É o Doni, é o Doni. Eu vou ter que fazer outro portal, se quiser. Cadê o portal? Matei! Matei o Doni, matei o Doni. Boa, já achei o spawn deles. Boa, perfeito. Ele tá sem item, mas como é o time do Doni, né? A gente não liga. Exatamente. A gente não liga, eu quero ver onde que ele nasce. Provavelmente lá em cima. Provavelmente lá em cima. Uma espada boa. Não. Nossa, ele tem um endercheche aqui, Du. Achei o spawn deles. Achei o spawn deles. Boa, perfeito. Eu acho. Já tá com protection. Não, eu gostava, aquele ali. Cadê o Chris Brown? Mano, onde que eu o spawn deles? Não sei não, Du. Eita, meio perdido esse aqui, hein? Eu quero achar pra... Acho que achei, acho que achei. Achei mesmo. Ai, tá dando... Vamos ver. Bom, como eles foram pilantridos e tacaram fogo nas minhas coisas... Ah, e eu vou fazer o mesmo. Oxe. Acho que não. Tá certo, tá certo. Tá certo, Donatello. Tem que ser caçado na mesma moeda. Eu acho... Eu vou achar eles por aqui, ó. Vamos lá, tá saindo o spawn. Você jogou na lava? É, tô sem item, né? Achei o portal, achei, hein? Quebra, quebra esse portal, quebra esse portal. Não sei se é o portal, não é o portal. Eu fui seco. Ele morreu com o zumbi mesmo. Nossa, caramba. Eu preciso achar o portal deles, pra eles não voltarem pra lá. Achei aqui um lugarzinho estranho. Ele comprou uma treta com a pessoa amada, né, Tiffão? Você tá ligado? Não, exatamente. Eu só não saquei ainda onde é o spawn deles. Será que é lá em cima? Mano, não é possível. Ó, eu não sei onde é o spawn deles. Só sei que eu tô pegando XP pra caramba aqui, Du. Pega, pega. Faz uma espada Sharp 4 pra você, pra você detonar depois. Fechou. Pode deixar. Ah, é aqui mesmo o spawn deles. Vamos ver o que tem no baú deles. Vamos ver o que tem no baú deles. Ah, esse aqui é o meu, mano. Que susto. Eu falei abrir assim, tinha a maçã do capiruto. Ah, vou quebrar. Quebra o in the chest deles, ou não? Quebra, quebra, quebra. Eles vão quebrar depois, o nosso. Vai ser mó chato isso. Então não quebra não, então não quebra não. Ah, eu vou atrasar nada de outra forma. Vou quebrar o baú aqui. Deixar todos os itens deles de lixão aqui. Pra atrapalhar. E eu não achei aí no portal deles um Nether. Não faço ideia por onde que eles estão entrando. Achei. Mas não é pelo nosso? Achei, 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 achei. Achei, achei. Não é pelo nosso, não. Ainda bem. Quebrava, quebrava. Vou dar trabalho. Vou dar trabalho. Vou quebrar, não vai ficar nadando o Nether, não. Tá nadando na lava, hein? Ele tá gostando de nadar na lava. Ele tá gostando. Ainda não me viu. Ih, o Gustavo Natal é ele. Ih, agora... Nossa, agora é treta. Agora é treta. Oi, nessa... Tá vendo? O Donatello caça treta com geral. Não é só com nós, não. Aham. É do geral. Fica com raiva dele. Olha lá, o Gustavo Natal está atrás dele. Alguma coisa aconteceu. Tá correndo atrás dele. Isso é isso também. Então, certeza que o Donatello fez uma merda. Eu tô vendo aqui, tipo, muito engraçado. O Donatello está lá com a casquinha dele no madara. Não está matando ninguém. É uma pena, né? Vou quebrar todos os brinquedos dele aqui. Podia passar ele no ranking, Edu. É, dá pra passar. Que brinco, brinco por tal. Mano, eu já tô feliz já. Só de ele estar se ferrando, eu já tô feliz. Só de ele estar se ferrando. Eu, tipo, eu ia até matar ali os caras. Mas só de ele estar se ferrando, ó. Eu já tô feliz. Ô, o Gustavo está fazendo os palquinhos nele. O Gustavo está muito bravo com ele. Alguma coisa ele fez pro Gustavo. Ah, o Donatello, né? É, o Donatello. Ele deixou alguém com raiva. Não é possível. O Paulinho está matando o Stan. Caramba, moleque, louco. É, o meu trabalho está feito, Tifão. Donatello já foi acabado. Quantos PC está aí? Só pra gente saber. Eu tô com 13 porque está muito difícil achar Quartz aqui. Está difícil achar Quartz. Precisar uma picareta boa, né? Uma picareta boa ia fazer toda a diferença aí. Sabe aquela picareta de fortuna? Sim, sim. Imagina. Uma picaretão de fortuna aí. Mas eu acho que a fortuna só dropa mais itens, sabe? Tipo, mais Quartz, essas coisas. Será? Eu acho que sim. Não sei se ela dropa mais XP. Tá, eu vou tentar achar o Paulinho aqui. Eu tô devendo uma... Uma morte para o Paulinho. Então eu vou achar ele aqui, ó. Ixi, corre não, Paulinho? Ah, o Paulinho correndo. Ih, rapaz. What? Correu, brabo. Tá devendo, tá devendo. Tem coisa, tem coisa. Ele tá invisível. Ele tá invisível. Mano, ele tá aqui. Ele tá aqui em algum lugar, velho. Invisível. Ele tem uma invisibilidade e tirou armadura. Aí você não entendeu. Pilantra. Ele correu. É, não. Então ele deve ter coisa boa, Edu. Olha o Paul ali. Olha o Paul correndo. Ah, mano. Foi mal ao Paul. Foi mal ao Paul, mas... Se eu estou te defendendo sem item, quer dizer que você tá com alguma coisa. Não sei o que é, mas tá bom. Não lê nada, velho. Plantinha do Nether. Ah, mentira. Boa, perfeito. Duas, duas. Não é muito, mas já é bastante. Paulinho de Blaze também. Ah, por isso. Ele tá matando feliz já, ó. Não é muito, mas dá pra fazer duas, né? Duas não, não sei. 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 Caramba. Tá, tá safe, Tiff. Tá safe. Não tem muito o que fazer aqui, não. Nossa vingança foi concluída aí contra o Donatello. Daquele jeito. E isso já me deixa muito feliz. Já tô realizado, mano. Já tô realizado aí com a vingança do Donatello. Só isso que eu precisava mesmo. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Agora começam as nossas estratégias. Então, o Tifão agora vai sair pra brigar. E eu vou ficar de boa. É, a premiação ainda vai começar a melhorar muito. Então, ele tem que ficar no ranking. Nós dois tem que ficar no ranking, na verdade. E é isso. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui. Quem que tá aqui, mano, de invisível? Tifão? Oi. Quem que tá aqui, de invisível? Certeza que é o Paulinho. Que isso? Que isso? É o Paulinho. Ó. Ah, ficou assustou, né? Assustou, fingi que com a minha posição de força não correu. Tá perfeito. Tá perfeito. Tô indo embora. T abbrevi para esse opção. Tchau. 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 Tchau.